Eu não gosto da cidade, qualquer delas acho que irá, porque não tocam trindades como lá na minha aldeia. Porque não tocam trindades como lá na minha aldeia. É assim que o sino toca, a velhinha deixa a roca para fazer o sinal da cruz. O pastor deixou crescer a dor, vai-se embora embora o calor, todo o céu entrega a Jesus. Lá na minha terra a gente vai à fonte angular. Quem vivo ao pé da nascente está, não cedo vai casar. Quem vivo ao pé da nascente está, não cedo vai casar. É assim que o sino toca, a velhinha deixa a roca para fazer o sinal da cruz. O pastor deixou crescer a dor, vai-se embora embora o calor, todo o céu entrega a Jesus. Na minha aldeia eu regalo, entre mal rios e montes, ouvir o cantar do galo e o cantar de água nas fontes. É assim que o sino toca, a velhinha deixa a roca para fazer o sinal da cruz. É assim que o sino toca, a velhinha deixa a roca para fazer o sinal da cruz.